Dilma Rousseff nem sequer foi diplomada e eu já estou lendo declarações totalmente contraditórias do Lula. Ou seja, agora ele já cogita cortar gastos no governo e fazer um ajuste fiscal para deixar o governo pronto para Dilma. Coisa que nesses oito anos ele não fez. Ele fez ao contrário, ele sempre gastou, gastou, gastou e agora quer poupar sua sucessora. Não que eu ache isso ruim, porque eu sempre defendi o ajuste fiscal, o corte no gasto, sempre. Só que isso reflete bem a característica de pensar do Lula. Ou seja, ganhou a eleição, agora a gente vai tomar medidas duras, impopulares. Falando em outras palavras, agora, nesses próximos dois meses, a gente vai ver o verdadeiro Lula, que não está mais preocupado em eleger sua sucessora e vai tomar as medidas que ele acha que deve tomar. E que se tivesse tomado antes, lhe custariam votos. Então, uma das atitudes de Lula provavelmente vai ser negar reajuste de 56% ao funcionalismo público. Ou seja, agora que a eleição está ganha, eles mudam o discurso totalmente. Tudo aquilo que eu falava que tinha que ser feito antes da Dilma ganhar, agora eles já estão cogitando. Isso significa que você, eleitor do PT, no mínimo foi traído. Não que eu esteja achando ruim, mas se você discorda dos meus argumentos, então por coerência, você que elegeu Dilma tem que discordar do que Lula e Dilma estão planejando. Outra coisa, eles têm uma meta de juros de 2% até 2014. Ótimo! É o que todo mundo quer. Só que, para isso, eles já estão excluindo a possibilidade de continuar aquela maquiagem contábil, que eu denunciei no outro vídeo, a fantástica fábrica de contabilidade de Lula. Então, há estudos para reduzir projetos do PAC, limitar as despesas e cortar parte do orçamento para 2011. Então, eu me pergunto, que governo é esse que foi eleito, que falava uma coisa antes e depois da eleição, agora já muda o discurso diametralmente oposto de tudo que falou? Dá para confiar? Repetindo! Não é que eu ache ruim isso que está sendo prometido, não. Eu acho muito bom. E se eu fizer isso, eles estão no caminho certo. Só que, para quem falava uma coisa antes e agora faz outra, a quem Lula enganou, a quem Dilma enganou? Ao eleitor do PT? Eu? A minha única conclusão é que Lula é realmente um cara muito esperto. Ele pode não ser inteligente, mas ele é muito, muito esperto. E sabe manobrar tudo para favorecer sempre ele próprio. Só que, ao mesmo tempo, é um pouco burro, né? Porque vem gastando, gastando, gastando freneticamente nesses oito anos. E agora, em dois meses, ele quer fazer a lição de casa do que ele deveria ter feito há oito anos.